Alô, alô, bom dia, Xancherê, segunda-feira, é, meu amigo, primeiro de março, que Deus abençoe todos nós, que seja um mês gostoso, seja um mês maravilhoso, e que possamos sair desse momento estranho, momento delicado que nós passamos. Sempre com o apoio aí do pessoal, aí, Top 100, Megazan, Madicom, obrigado, gente, Alto Xancherê, aí, Farmácia São Rafael, Paulino, Construtura, Alô, Rezão de Corporações, Sementes Cereais, Bortoluso, Exclusiva Segurança, Biber Restaurante, Taimega Net, Internet, Lítio Informática, Alto Xancherê, Empório do Pão, estamos aqui no Terminal Rodoviário, eu e o meu parceiro aí, Trinity Ingram. Tudo bem, Paulo, preocupado, preocupado, é, um pouco triste, né, porque essa realidade, como eu sempre falei para as pessoas, aconteceu de uma hora para a outra, concorda, Paulo? Aconteceu de uma hora para a outra, mas forte aqui, mas que estava, sempre existia, né, Trinity? Sempre existia, mas essa onda de aumentar aconteceu só no ano passado, né, Paulo? Isso. Então, eu vou falar novamente a minha opinião, não podemos achar culpados, Paulo, temos que achar soluções, eu acho que as pessoas estão focando muito em saber o que aconteceu e achar culpados, vamos focar em soluções, A culpa é coletiva, né, Paulo? Todos nós temos culpa, e veja bem, como aconteceu em Manaus, ninguém esperava que ia vir a segunda onda e a terceira onda mais forte, foi isso que aconteceu. Como em Banal, que morreu ano passado, de uma hora para a outra eu estava feliz e dois dias se passou, vinte e quatro horas e aconteceu tudo muito rápido, Paulo. Então, não temos que culpar ninguém. Mas o trabalho está sendo feito. Graças a Deus. É, o trabalho está sendo feito. E a vacina está aí da Pfizer, é uma questão de tempo. O município também está aí. Bom, a gente está no Terminal Rodoviário, né, Trinity? As pessoas ligaram para nós, agradecendo então a nossa função do canal Paulo Munarieti News, é trazer informações para vocês com todo o nosso protocolo de segurança, né, Paulo? Sim. Algumas pessoas que trabalhavam com nós, colaboradores não estão, reduzimos também. Sobre ônibus, não tem ônibus, olha só. Está um deserto aqui, não tem ônibus. Já segundo as pessoas que eu falei aqui, que só tem um funcionário, também já tinha um impasse do ônibus municipal, né? Então, já não havia ônibus, porque conforme a empresa e a prefeitura estavam em passes para resolver esse problema e também por causa do corona, então piorou. Então, não tem ônibus urbano, olha só. E a gente vai aqui na rodoviária, as pessoas pediram se existe ainda transporte via terrestre, sim. Tem alguns estados que vão fechar também, transporte terrestre, Paulo, como o Rio Grande do Sul, né, vão fechar e a gente vai ver como se comporta a chancheria aqui, ó. Eu queria saber o pessoal do táxi aí. Preocupante. Preocupante, né, mano? Eu digo que ninguém viaja, né, por causa do corona, a dificuldade de viajar, o medo, né, o medo toma conta. Sim. Porque a morte está perto de nós, Paulo, a verdade é essa. Então, temos que usar os protocolos... Você foi bem dramático agora, hein? Sim, mas a real é essa. Eu, em São Paulo, um ano atrás, eu vi a morte. Então, a verdade é essa, esses protocolos têm que ser, não adianta, é o distanciamento social, é máscara, é tudo, ó, um deserto, não tem ninguém aí. Nem um taxista quis falar com a gente, até porque... Ah, o pessoal sempre foi muito tímido, né? Eu tenho aqui só, existem alguns ônibus e tem protocolos novos aqui. A gente vai ver aqui, vou tentar falar com algum funcionário aí. Pessoal, aqui tudo, tudo bem desertão, né? Tudo parado aqui, Paulo. Desertão, né? Então, para entrar agora na rodoviária, tem que seguir esse protocolo aqui, ó. Paulo, tá vendo? Então, todo mundo que chega dos ônibus, segue esse protocolo para entrar dentro aqui da rodoviária e sair. Também estamos indo, Paulo. Tem ônibus aí. Poucas pessoas, né? Bem poucas pessoas, né? Quantas pessoas, ônibus? Dez. Dez pessoas. Dez pessoas. Dez pessoas. Reduziu bastante, né? Reduziu. Quando a gente conversa com o pessoal aqui responsável? Quando a gente fala com o nosso amigo, nosso amigo aqui da centro de entrevista aqui, né? O Messun, né? Eu pedi para ele como é que está aí a situação. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? As pessoas mandaram e-mails ligados para nós para ver a situação da rodoviária, como se comporta também o setor a respeito do corona. Os ônibus pararam? Como é que está a situação? Não, os ônibus estão continuando trabalhando. Só que foi reduzido em 50%, né? As poltronas, né? É uma sim, uma não. É bloqueada, né? Bloqueada. Mas assim mesmo tem... Pode ver ônibus... Dez pessoas. É, está na faixa de dez, quinze, vinte passageiros, em média, por ônibus, né? As linhas pararam algumas ou não? Como é que está? É, teve uma linha da Unisul, o Passo Fundo Foz, que parou, né? E foi reduzida umas linhas do Curitiba também. Mas no mais está rodando. Está rodando, o pessoal vem aqui. Vem pouco passageiro, mas continua rodando, né? Sim, se interage, que hora vai dar para sair de ônibus, é interessante vir aqui na rodoviária, né? Exatamente. E também a gente pede, assim, que quando o pessoal vem comprar passagem, só venha comprar passagem e retorne para casa. Claro. Quando vem embarcar, não vem toda a família, só vem o passageiro mesmo. Só vem um e... Isso aí. Para dar menos gente na rodoviária. Mas está bem tranquilo, vocês podem ver que está bem tranquilo. Tranquilo, né? A gente fez pesquisas, de repente, em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, podem fechar as barreiras. Vocês não têm conhecimento disso, de alguns estados que podem fechar? Porque a tendência é aumentar, segundo as pesquisas, nessa semana. Por enquanto não passaram ainda nada para nós, mas se fecharem aí vai complicar, né? Mas por enquanto não está. Está tudo tranquilo. Então, tá. Beleza. Se quiser viajar, vem com tranquilidade, aí o pessoal está fazendo. Mas assim, pode não estar aqui... Não, os protocolos, tudo, olha só, algo por tudo, né? Então, está muito bem organizado, tudo muito básico, né? Sim, claro. A preocupação também deles é a segurança, né? Eu acho que eu pôr aí um pouco triste ver a rodoviária. É, isso é feio. Ninguém praticamente, Paulo. Só os funcionários. Eu nunca vi isso na minha vida. Pois é. Eu acho que você também não. Não, não, não. Ninguém. Não, pessoal, das lojas aí algumas. As lojas ali todas fechadas. Uma senhora aqui. Uma fechada, todas as lojas fechadas, né? A gente nota que tem muitas lojas fechadas aí, então... Só quer falar para ir para trás ou não, né? Nós vamos sair do Paulo. Olha, eu estou mostrando aqui, então. O Trent tentou conversar com a moça lá, mas deixamos. Uma passageira saindo para cá, tendo duas pausas. Olha, isso aí para tu ver como é que é. Bom, é isso aí então, né, Trent? O pessoal está muito, né? Mas eu acho que a situação é essa. Não tem o que nós fazer. A não tem se cuidar. A situação é de guerra mesmo. Olha o Leandro Salle que botou aí, ó. Bom dia. Creio que se aumentar os horários e fazer fiscalização rigorosa funciona. O povo tem que se educar. Mas está difícil o povo se educar, né, Leandro? Lembrando que nós estamos no Brasil, né? Só isso, né, Leandro? É Brasil, né? Olha só, é Brasil. Então tá. É isso aí, Trent. E é legal? E a gente vai...